Senhor presidente, senhoras e senhores, venho falar de um tema que estou querendo na verdade desde a semana passada tocar nesse ponto, mas em função de tudo que aconteceu na cidade aqui dentro do parlamento, acabei não conseguindo, mas vem falar de soberania, soberania nacional nós tivemos agora no Rio de Janeiro, o último deputado Luiz Paulo, leilão dos petróleos leilão dos blocos de petróleo, deputado Gilberto Palmares do PT nós tivemos esse 11º leilão, muito criticado por diversos movimentos sociais principalmente a quem rendo aqui as homenagens ao Sindipetro que faz uma dura crítica a esse processo de quebra da soberania porque lamentavelmente, e é importante que a gente diga, deputado Gilberto Palmares nós, olhando para a história do Brasil, vimos a criação da Petrobras nascer de uma campanha que o título era o petróleo é nosso e hoje nós conseguimos observar diversos movimentos sociais numa campanha dizendo que o petróleo tem que ser nosso já em outro século os trabalhistas aqui da casa devem lembrar bem do papel do governo Getúlio Vargas na criação da Petrobras, no momento onde o grande debate nacional era o da soberania, do desenvolvimento e o quanto era importante, o quanto foi importante a criação da Petrobras num determinado contexto histórico, para uma perspectiva de desenvolvimento hoje a Petrobras se associa a diversas empresas internacionais e há uma quebra, há uma quebra da soberania no que diz respeito à exploração do petróleo esse 11º leilão foi um escândalo e a Agência Nacional do Petróleo já anunciou para outubro o 12º e para novembro o 1º leilão da era pré-sal da exploração pré-sal ora, o que isso significa? e aí eu quero pegar aqui as argumentações dadas pela Agência Nacional do Petróleo a Agência Nacional do Petróleo diz o seguinte, deputado Gilberto promover o conhecimento das bacias sedimentares ora, primeiro quem faz toda pesquisa quem faz todo estudo quem faz todo investimento em tecnologia em conhecimento científico é a Petrobras não há esse investimento das empresas internacionais que não investem nas refinarias que não investem em qualquer processo de conhecimento técnico toda a identificação inclusive é feita pela Petrobras e essas empresas só entram na hora do leilão para comprar os blocos e esse 11º leilão que aconteceu colocou à venda e vendeu 142 dos 289 blocos colocados à venda ora, outro argumento colocado pela Agência Nacional do Petróleo que validaria esses leilões desenvolver a pequena indústria petrolífera aí é quase uma ironia vejam quais são as indústrias que estão concorrendo e veja se há estímulo à pequena indústria petrolífera não há são grandes e são transnacionais sabemos disso, sabemos qual o papel que está sendo cumprido nesse momento e por último, fixar empresas nacionais e estrangeiras no país dando continuidade à demanda por bens e serviços e geração de empregos não é verdade a geração de empregos pode ocorrer se nós garantimos a exploração nacional se garantimos o monopólio da exploração pela Petrobras aí sim nós vamos gerar emprego nós vamos gerar condição de uma exploração que possa inclusive reverter em conhecimento técnico só para dar os números mais precisos deputados o governo pretende arrecadar nesses contratos de 30 anos aproximadamente 7 bilhões e meio de dólares por ano nesses contratos se o monopólio existisse se essa exploração fosse nacional a arrecadação seria de 30 30 e não 7,5 bilhões de dólares a nossa perda nesses 30 anos será de 675 bilhões de dólares é quanto nós vamos deixar de arrecadar com esse processo de entrega de um patrimônio que são os blocos de petróleo in natura para as empresas estrangeiras e mais do que isso e esse é um discurso antigo esse é um discurso que eu posso remontar dos tempos originais da Petrobras que perdeu a sua função de garantidora da soberania nacional lamentavelmente ao longo desses anos e principalmente agora porque não há diferença em relação ao que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso aliás, diga-se de passagem diga-se de passagem a lei como não é a do pré-sal a lei que rege é a lei 9478 que não garante qualquer retorno em fundo social e é uma lei da época do Fernando Henrique Cardoso que está valendo para agora para esses leilões não há nenhum investimento em fundo social por garantia dessa lei da época do Fernando Henrique Cardoso assim como a lei Candir também da época do Fernando Henrique Cardoso garante a isenção da exportação isenção de impostos para exportação de matéria-prima então ficamos aqui com os 10% dos royalties que o governador do Rio de Janeiro e boa parte da sociedade se levantou para defender o Rio de Janeiro na questão dos royalties mas o debate central hoje muito mais importante do que os royalties que é o resto que é 10% dessa exploração é todo o bloco de petróleo que estão levando e a quebra da soberania por não a parte do deputado Gilberto Tomares deputado Marcelo Freixo primeiro eu queria dizer que na forma como eu enxergo uma economia voltada para melhorar as condições de vida da população eu entendo que esse é um dos segmentos que devia estar integralmente nas mãos do Estado desse ponto de vista eu entendo e mais do que entendo sou solidário a essa luta histórica permanente dos sindicatos petroleiros mas vossa excelência não ignora que na década de 90 no rol de uma série de privatizações do setor ao qual eu sou ligado setor de telecomunicações a privatização da Vale do Rio Doce a privatização de várias empresas do setor elétrico também infelizmente apesar da luta de todos nós no governo Fernando Henrique Cardoso foi quebrado o monopólio estatal do petróleo então há um marco legal estabelecido no governo Fernando Henrique Cardoso que governo nenhum pode ignorar o que o governo do presidente Lula fez e que foi um avanço foi aproveitando o debate sobre o pré-sal garantir contra os entreguistas contra segmentos inclusive da base do governo que foram e são contrários foi garantir a presença obrigatória da Petrobras e no mínimo 30% em toda a exploração do pré-sal foi também contra a resistência dos segmentos entreguistas mudar no caso do pré-sal a regra para de partilha para absorção de parte do Estado do petróleo então eu queria só lembrar a vossa excelência sem tomar muito tempo que o governo do presidente Lula defendeu a Petrobras aumentou o papel da Petrobras agora com relação aos leilões há um marco legal que presidente ou presidenta da República nenhuma pode ignorar o fato de ter sido eleito presidente ou presidenta da República no caso da presença de uma não lhe daram o direito de ignorar a legislação vigente cabe aí ao Congresso ao movimento social a todos nós conseguirmos voltar ao que era antes de 97 e garantir o monopólio estatal do petróleo na legislação não por mais que seja poderoso o presidente ou a presidente da República eles não tem a condição de fazer a exploração do petróleo a questão dos leilões ignorando a legislação vigente deputado Gilberto Palmares tenho divergência com vossa excelência porque na verdade concordo com a crítica ao governo Fernando Cardoso no que diz respeito a quebra de monopólios e a privatizações o problema é que os valores colocados hoje na era Lula e na era Dilma no que diz respeito a essas privatizações e não para na questão da exploração do petróleo a gente pode falar dos portos dos aeroportos e outras coisas ele é inclusive superior nos valores a postura do governo federal hoje em relação aos leilões de petróleo é absolutamente acanhada diante dos interesses das empresas estrangeiras absolutamente acanhada em relação aos interesses é possível sim fazer o enfrentamento desse e hoje a Petrobras aparece inclusive sendo sócia ou trabalhando em consórcio junto com os interesses internacionais na exploração desses blocos de petróleo o que não há investimento estrangeiro nas refinarias não há investimento estrangeiro na produção de conhecimento de pesquisa e de tecnologia não há geração de emprego na exploração desse bloco de petróleo in natura não há a gente tem um enorme prejuízo essa grande mobilização que nós temos hoje no que diz respeito aos royalties essa grande mobilização que a gente teve no Rio de Janeiro e que é claro nós não queremos que o Rio seja usurpado no que diz respeito aos royalties é verdade mas ela deveria gerar uma grande preocupação na sociedade aliás nacionalmente em relação ao que está acontecendo porque mais do que isso o que nós queremos é que esse dinheiro nós deixamos de arrecadar 675 bilhões de dólares esse dinheiro nós gostaríamos de ver investido inclusive criando alternativa de exploração de energia alternativa de matriz energética porque nós sabemos inclusive que o petróleo não nos pode animar porque é poluente porque é finito nós queremos com compromisso com a questão do clima global fazer com que esse dinheiro da exploração do petróleo e a produção de ciência e tecnologia possa nos dar chance ao longo do tempo de dependermos menos do petróleo criando outra matriz energética o que é fundamental para uma outra concepção de desenvolvimento coisa também que não se vê hoje avançar em relação ao governo federal essa é uma crítica fraterna e que a gente tem que fazer porque é a soberania nacional que está em jogo pois não deputado Gilberto Tomares eu respeito o ponto de vista de vossa excelência embora dele discorde eu só acho que a gente não pode ser seletivo nos dados se debate um setor tem que olhar o conjunto dos dados vossa excelência falou das refinarias então vossa excelência devia lembrar que há quase 40 anos não se construía uma refinaria no país o governo do presidente Lula que retomou esse processo quatro refinarias estão em curso para serem construídas no Nordeste e o maior investimento da região Sudeste é na refinaria aqui no Comperge uma diferença radical com a política anterior de Fernando Henrique Cardoso que é parar também dessa subordinação da gente explorar petróleo mandar lá para fora para ser refinado e aí pagar caro então foi o governo do presidente Lula usando a Petrobras e política de governo que retomou o papel do Estado na construção da refinaria eu digo isso que vossa excelência na sua fala citou eu vou inclusive fazer uma fala daqui a pouco abordando outro tema mas que está próximo é a minha preocupação com a decisão agora judicial que paralisou as obras do Comperge que eu acho que deve ser objeto também de preocupação aqui da casa exatamente isso deputado Gilberto Palmares que estou cobrando exatamente isso que estou cobrando porque hoje esses blocos de petróleo esses 142 que foram leiloados dentro dos 289 colocados conclusões quando vai para o investimento estrangeiro não se compromete com o desenvolvimento nacional é exatamente isso que a gente está cobrando do governo federal e mais do que isso nós queremos que as refinarias sejam feitas porque podem gerar pesquisa podem gerar desenvolvimento e podem gerar emprego mas nós queremos que esse dinheiro do petróleo seja investido na criação de alternativa energética porque não é possível a gente continuar achando que um país se desenvolve a base de petróleo porque isso é contramão do que está acontecendo hoje no planeta o que a gente quer hoje é um investimento acelerado em alternativa de matriz energética é isso que a gente está cobrando e aí isso só vai acontecer se a soberania nacional tiver garantida coisa que hoje não está diante dos leilões de petróleo obrigado presidente